Todo mundo tem uma fraqueza, não pera, eu tive um déjà vu. Enfim, todo killer do DBD tem uma fraqueza, então hoje eu vou te dizer qual é a maior fraqueza de cada um, na minha opinião, é claro. Começando pelo Trapper, que é um killer de preparo, como vocês estão pinheads de saber. Ele geralmente já perde o começo do jogo inteiro colocando armadilhas, então ele já tem uma grande fraqueza bem clara, que é você fazer gen, não é nem gen rush, é só fazer gen. Se o time de sobreviventes tiver com a build de fazer gerador rápido, caixinha, peça nova e se pregar no gerador, já era meu filho. O Trapper já desmotiva logo no começo e desiste, o que é altamente compreensível. Se ele continuar jogando, vai ser para proteger o trigem que ele deixou cheio de armadilhas, mas aí vem a sua segunda maior fraqueza, a comunicação. Se o outro time estiver em chamada, o Trapper pode dizer tchauzinho para o seu trigem. Aliás, SWF contra o Trapper é exagero. Dizer onde estão as suas armadilhas, totalmente inutiliza o seu poder. Chablauzinho, mesmo sem SWF e sem gen rush, só de ter um cara perseguindo ele e removendo as suas traps, já quebra as pernas do Trapper. Pois é, antigamente o maior inimigo do espectro era a lanterna, mas atualmente não dá mais para queimar ele. Então, uma das maiores fraquezas dele, atuais, sem seu gen rush e SWF, porque se não vou dizer isso para todo mundo, são as pallets. Geralmente, Rafe e Man são ansiosos para se livrar delas. Então, quando você estiver numa pallet, não derrube ela até ele sair totalmente da invisibilidade. E caso ele te pegue nesse mindgame fingindo que vai sair do manto, você pode imediatamente pular a pallet e impedir que ele quebre ela. Ele só vai conseguir quebrar se ele sair totalmente da invisibilidade. Aliás, você pode fazer isso com janelas também. Pula a janela e impede ele de pular. Agora o Hillbilly e o Bubba, eles compartilham da mesma grande fraqueza, que são as janelas. A serra deles atravessa pallets como se fosse manteiga, mas não pode fazer muita coisa contra uma janela, que geralmente vai resultar em um ataque básico no seu popozão. Porém, eles sabem disso. Eles sabem que uma TL é o inimigo do Bubba e do Caipira. Então, geralmente os seus mains, eles já usam bambuzo quase como se fosse base kit. E você sabendo disso, você pode usar isso contra eles. Olha, se você está indo no loop que tem janela, você já sabe que ele vai sair correndo e pular ela imediatamente. Então você pode sair do loop na direção oposta a que eles estão indo. Pois ele vai esperar que você continue no loop enquanto você já está lá na casa do caceta. Mapas fechados também são inimigos deles, principalmente do Caipirote. Com toda certeza, a maior fraqueza da Nancy é o player que está jogando com ela. Mas fora isso, mapas fechados e cortar o ângulo de visão dela ajuda demais. Em campo aberto, o killer consegue calcular direitinho a distância para te pegar e vai te restar apenas ler a mente dela para saber se deve dar double back ou não, o que significa ir na direção dela ou não. Mas se você utilizar objetos, paredes e no geral cortar a visão da Nancy, você adiciona mais um elemento para ela se preocupar, que é prever a sua posição. Fora forçar o predict, só o Jane Rush e o SWF salva, mas eu não queria dizer isso, é claro. Ah, e um DH ajuda também e um DS é péssima ideia. E a maior fraqueza do Myers, que era o gatinho, ela foi altamente nerfada. Mas atualmente, você pode fazer duas coisas. Primeiro, evitar que ele pegue o Tier 3 ao cortar o seu campo de visão e ou jogando furtivamente contra ele. E a segunda coisa é, obviamente, o Jane Rush. Como ele fica totalmente tunado no seu Tier 3, a melhor coisa que você pode fazer é evitar ou atrasar ao máximo que ele chegue lá. Eu gosto de utilizar uma lanterna toda vez que ele tenta me stalkear de perto. É uma interação que eu acho muito engraçada. Da mesma forma que a maior fraqueza do Myers foi nerfada, a maior fraqueza da Reg também foi. Enquanto antes, você poderia apagar suas traps utilizando ela. Agora você desativa elas manualmente, como se ela fosse o Trapper. Você pode achar que agora tá mais fácil, pois você não precisa de lanterna, mas existe uma boa diferença. É que antes, você poderia jogar a lanterna, onde você acha que pode ter uma trap. E mesmo que elas fossem invisíveis ou bem escondidas, você ia conseguir se livrar dela e ouvir o barulhinho dela apagando. Agora você tem que andar agachado por aí pelo mapa inteiro, bicho. Eu acho que ela ficou um pouquinho mais chata. Porém, como você não pode mais utilizar a lanterna, agora a maior fraqueza dela seria persegui-la enquanto ela coloca armadilhas e sair removendo elas. Sem ela perceber, é claro. Não é sexy como antes, mas é eficiente. O Doctor, ele tem duas grandes fraquezas. A primeira é você simplesmente nunca derrubar a Palette e deixar ele ficar dando choque eternamente. Já que ele perde Bola de Lush ao soltar o choque. Se você lupar ele direitinho, vai demorar pra caramba pra te pegar. E talvez ele nunca te pegue. E a outra fraqueza dele é counterar aquele choque que revela a posição dos jogadores. Que é basicamente entrar no armário pra não gritar. Ou utilizar a perk espírito calmo. Agora nessa parte da lista, eu queria juntar o Deathslinger e a Huntress. Pois eu acho que a fraqueza deles é bem parecida. Geralmente mapas fechados, obstáculos e sobreviventes com movimentos irregulares são bem chatos para kills de projétil. Mas pra ser mais específico contra a Huntress, a maior fraqueza dela são loops de Palette. Simplesmente nunca derrube, só corra. Pois ela vai ficar se coçando pra levantar a machadinha enquanto você vai derrubar. Se você tiver curado, não derrube nunca. Agora contra o Deathslinger, é melhor derrubar alguns Palettes seguros antes dele te acertar. Pois mesmo que o tiro pegue, dificilmente você vai cair. Mas no geral, a melhor coisa é encontrar um lugar fechado e tirar a visão dele. Tendo cuidado com os buracos que algumas paredes e estruturas tem. Agora o buraco do Fred, digo, a fraqueza do Fred, é quando os sobreviventes estão acordados. Dito isso, você não vai sair correndo pelo mapa atrás daquelas caixinhas pra se acordar. Não. Você pode simplesmente errar um skill check de cura ou de gerador que você vai acordar. Se ele não tiver aquele addon, é claro. E quando você estiver acordado, o poder dele não tem efeito em você. Outra coisa muito útil de se fazer é passar por cima de todas as suas poças e derrubar todos os seus Palettes fakes quando ele não estiver te perseguindo. Isso vai ajudar não só o seu time, como você também, nas próximas perseguições. Já no caso da Pig, ela fica forte com a pressão das suas traps. Então a fraqueza dela é quando as suas traps não tem pressão o suficiente. Então você tem duas opções. Ou você não deixa ela colocar a armadilha por ser um Looper insano. Ou você faz gerador mesmo com a armadilha na cabeça, mas deixa todos eles 9-9. Pois você vai ativar eles todos juntos quando boa parte deles já estiver pronto. Aí você vai tirar a armadilha ou você tira antes de ativar eles, é claro. Agora o palhaço, ele é bom de chase, mas o maior inimigo dele é um Palette dropado. Se for um Looper seguro com a Palette derrubada, ou ele quebra ou ele precisa ser o mestre das garrafas pra te pegar. E eu acho que nem aí ele consegue. Pois por mais que você fique lerdo correndo, o seu pulo de Palettes não é afetado da mesma forma que é o seu pulo de janelas. Se é que isso faz sentido. Então usa essa informação ao seu favor e pule palettes e finge pular palettes até que ele quebre elas. E outra fraqueza dele, é só fazer gerador. Eu não tô nem falando de Gen Rush, é só você tocar no gerador que quebra as pernas dele. Agora a Spirit, ela depende muito da sua audição. Então tudo que atrapalha ela a te ouvir, te ajuda demais. Você pode utilizar a Iron Will em uma build sem perks de exaustão. Ou você pode se agachar no meio da Chase para fazer menos barulho enquanto ela tá em phase. Agora a fraqueza da Legião e da Praga é a mesma. Sobreviventes que não se curam. A pressão desses dois killers é basicamente o tempo que você vai perder indo se curar. Então se você fizer gerador, ao invés de ir atrás de se curar, você essencialmente remove a pressão deles. Agora contra a Praga, você só vai se curar quando ouvir o barulhinho dela pegando a poça de sangue. Pois se você tiver miado contra ela de poder, você não vai durar meio segundo. Então nessa situação é de boa se curar. O Ghostface, ele é parecido com Miles. Então evitar que ele te stalkeie é crucial. A maior fraqueza de todos os killers furtivos é um jogador atento. E você vai achar que é zoeira a próxima maior fraqueza dele. Mas é simplesmente lupar de forma eficiente. Mesmo o Ghostface tendo o poder de te derrubar com um hit, se você utilizar janelas e palets de forma eficiente por um minuto, já era o seu poder. A fraqueza dele é continuar sendo um killer de M1 mesmo após te expor. Já a fraqueza do Demogorgon é o botão de se agachar. Basicamente, em desníveis, se você se agachar, isso vai fazer ele errar o seu poder. Isso é um bug que já tá no jogo há um bom tempo. E geralmente os jogadores usam naquele desnível da Sheck. Mas fora isso, ele é bem forte em janelas e corredores fechados. Então dar um fake ao invés de pular uma janela, pode fazer ele meter a focinha nela. Ou caso ele tenha save the best e você seja a obsessão, você deve dar bodyblock nele pra fazê-lo perder 4 stacks. Demoboys adoram deixa o melhor pro final. Você percebe logo o que ele tem quando ele evita a obsessão. A maior fraqueza do Oni, ao menos em chases, são curvas fechadas. Então ficar em cantinhos enquanto ele vem adoidado ajuda bastante a fazer ele errar. Só tenha cuidado, pois uma vez a cada lua cheia, você vai achar um Oni que sabe flicar. Mas é raro. Outra fraqueza dele, que não se fala o suficiente, são sobreviventes curados. Principalmente no começo do jogo. Evite tomar o primeiro M1 o máximo possível pra que ele demore pra pegar o seu poder. Sem o poder, ele é simplesmente um killer de M1. Agora, a maior fraqueza do Pyramid Head é ambos a sua lentidão e o quão punido ele é por errar o seu poder. Como ele é ótimo pra te pegar pulando janelas, pallets e corredores fechados, você sabe onde ele vai usar o seu poder, então você vai fingir até o último segundo que vai pular ou passar por um lugar fechado e no último segundo você vai desviar e acabar com a carreira dele. É difícil saber exatamente quando é o último segundo, mas quando ele vê que você meio que comitou a fazer o que você ia fazer, ainda dá um tempinho de você voltar. É feeling e jogando o suficiente contra ele. Você vai pegar, não se preocupe. Mas lembre que é sempre uma aposta, dificilmente você vai acertar os fakes toda vez. Já o Blight, ele precisa de objetos que ele possa bater, pra que ele possa utilizar a sua mobilidade, que é muito boa. Então, locais fechados com muitos obstáculos e locais abertos demais são péssimos pra ele. Você tem duas opções, você pode ou usar construções com várias portas para dificultar a sua locomoção, ou você pode levar ele pro meio do nada. Dificultar ou impedir o uso do seu poder já pode estender bastante a sua perseguição com ele. 30 segundos comprados contra um Blight God é tempo pra caceta. Agora, a maior qualidade dos gêmeos é o Vitinho, então anular ele é praticamente o mesmo que anular o assassino. Uma forma boa de fazer isso é sempre andar em dupla com um amiguinho. Pois se tiver alguém perto pra chutar o Vitor depois que ele te derrube, isso vai evitar que ele consiga dar slug. Talvez até dê tempo de você levantar ele ou ser levantado antes da Charlotte chegar. Agora o triste, ele é um pouquinho parecido com a Hunter, só que mais chatinho. No caso dele, o negócio é achar um loop alto com um pallet, pra você gastar o tempo dele o máximo possível. Em loops altos, ele não consegue te acertar sobre eles. E como ele é muito eficaz no aberto, você deve evitar ao máximo ficar no campo de visão dele e utilizar loops altos sempre que possível. E a maior fraqueza do Nemesis são pedrinhas. Jogou uma, já era. O zumbi vai na direção dela e mamou. Agora falando sério, você pode utilizar duas coisas. O primeiro é não tomar vacina toda hora, pra no fim do jogo não ter sufoco. E a segunda é parecida com a cabeça de pirâmide. Em janelas e pallets, você dá aquele fake maruto, pois vai que ele erra. Agora a pressão do pinhead depende quase inteiramente do seu poder de correntes. Então, se você conseguir achar a caixota dele, antes que ele ache e você desaparecer com ela, o seu time vai te amar e ele vai te odiar. Os pontos fortes da artista são a chase e localização de bocos fazendo gerador. Contra um artista mediana, o W, que é só correr reto enquanto ela bota corvos, já ajuda bastante. Mas contra um artista treinada, ela vai te botar pra mamar em chase. Então evite que ela te acerte em geradores pra ela não saber a sua posição e jogue furtivo pra evitar encontros com a Fátima Bernardes, digo, contra a artista. Agora a Sadako tem como maior qualidade a sua gameplay de condenação. Então simplesmente ficar de olho na sua taxa de condenação, colocar suas fitas no lugar e desligar TVs já anula boa parte do poder dela. Agora a draguinha, ela tem boa mobilidade e um decente antilupe, mas ambos têm uma fraqueza. Como ela se teleporta de armário em armário, fechar os que estão próximos do seu gerador ajuda bastante a comprar tempo contra ela. E pra evitar o seu antilupe, você pode simplesmente correr em linha reta enquanto ela fica lá lerda colocando a casca. Porém, sobre a escuridão dela, não tem muito o que fazer. Sei lá, bicho, chama o Alan Wake, ele sabe muito sobre isso aí. Agora o Esque é roubado. Ele tem boa pressão de mapa e ótimo antilupe, principalmente em estruturas mais retas. Tendo isso em mente, em um loop meio redondo e irregular, ele vai sofrer um pouquinho, já que o seu poder são dois dashes retilíneos, que significam em linha reta. E paletes pré-derrubados também ajudam a lupar bastante contra ele, pois ele vai pular eles lerdo o suficiente para você lupar ele por um bom tempo. Já o Cavaleiro, ele tem bots que te forçam a sair do loop, então o counter dele mais conhecido é só sair do loop. O famoso W. Porém, eu tô me sentindo generoso e eu vou te dar outro, que é ter um amiguinho que vai te seguir e puxar o bot pra ele enquanto você transforma o Cavaleiro num Killer de M1, até o bot voltar. É basicamente a mesma estratégia contra o Vitinho. A Adriana, ela é antilupe e igualzinho o Cavaleiro, só que diferente. Então, o que você pode fazer é sair do lugar que ela colocou o drone eternamente até ela finalmente te acertar. Caso você não esteja em chase com ela, você pode ir lá e desativar os drones. Isso vai ajudar você no futuro e os seus amiguinhos em chaser. E caso você não goste de lupar contra ela, o stealth pode ser bem eficaz. Pois é, falando de killers antilupe, a singularidade também é outro killer bem forte nos loops, então o W é sempre a primeira opção. Agora, como fraqueza, ele tem o próprio EMP que você pode utilizar para desativar suas bolas de carne. E como todos os killers bons em antilupe, se você for furtivo, fazer cheirador e evitar o seu loop, o killer vai odiar você demais. O Xenomorph é outro killer que é bom em várias coisas. Ele é ótimo no counter loop, ele tem boa mobilidade e tem ótimo rastreamento. Seria uma pena se a Behavior colocasse turretas no mapa inteiro para queimar a beta dele. E finalmente, a maior fraqueza do Chucky é Any Means Necessary. Bicho, é muito engraçado derrubar a pallet e ficar segurando ela, pois ele não consegue passar de baixo e é obrigado a quebrá-la. E caso você não esteja utilizando essa perk, o Chucky tem uma hitbox bem bugada usando aquela corridinha dele. Então, uma giradinha de um lado para o outro pode fazer ele errar feio. E como bônus, eu queria dizer a maior fraqueza do maior killer de todos, os sobrevintes. A maior fraqueza deles é o Slug e o Tunnel, mas não diz para eles que eu te falei isso. É, chablauzinho, eu sei que algumas dessas fraquezas são bem situacionais e dependem muito de mapa e até perks que você pode ter ou pode não ter. E é exatamente por isso que eu tentei dar mais de uma fraqueza nesses casos. Se você souber algo que eu esqueci, deixa nos comentários para a gente ver. E se tem uma coisa que você provavelmente não se lembra, são todos os killers que já foram desativados do DBD. Como eu falo no vídeo que está na sua tela agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.